Olá pessoal, hoje tenho um vídeo de 3 penteados que podem utilizar para o guia dos namorados e o primeiro é este que estou a utilizar agora, é super super simples, todos eles são simples que eu não quero estar a fazer nada complicado desta vez para o dia dos namorados habitualmente eu faço com 20 milhões de tranças, mas hoje, este ano quero algo mais rápido e relax porque o dia dos namorados é a um dia da semana, primeiro isso e depois também tenho uma filha pequena, tempo é escasso, não dá para fazer nada muito elaborado mas vou deixar aqui no hísito os meus outros vídeos de penteados e de maquilhagens para o dia dos namorados e não para o dia dos namorados, mas vocês podem pesquisar no meu canal para o dia dos namorados se quiserem em particular, por isso vamos para o primeiro penteado para o primeiro penteado, vão precisar de um elástico, sem cabelos de preferência e sem óculos também, porque não são necessários para nada então querem agarrar o vosso cabelo, com o pé do pescoço, com nada agarrar o vosso cabelo todo, perto do pescoço e atares duas voltas, na terceira volta querem passar metade mais ou menos do cabelo depende do vosso comprimento, mas eu quero para aí assim, que é o comprimento que eu quero que fique de fora, com as pontas, um redor e dar a volta e querem colocar uma travinca, um pin, uma coisinha para manter no lugar o vosso cabelo se eu encontrasse onde é que estavam os meus, minha filha anda sempre aqui a brincar com a gaveta mas basicamente uma coisita destas e vou mostrar-vos, se calhar é mais fácil e colocam aqui para baixo pelo menos essa é a minha preferência habitualmente eu só preciso de uma mas vocês coloquem a quantidade que necessitarem e fica assim, é super fácil de fazer depois querem puxar um bocadinho os cabelos aqui à volta para não ficar muito, muito atarracado querem que fique fofinho e livre e depois puxam um bocadinho para um lado mas não muito, não querem que saia do sítio querem fazer um bocadito mais messy mas sem sair do sítio puxam o vosso cabelo, se tiverem para fazer framing da cara se vocês tiverem, eu tenho muitas betas sempre por aqui, perdidas e quando não as tenho tipo esta aqui está um bocadinho mais comprida e eu não tenho piedade se eu tivesse aqui a minha tesoura mas eu como não tenho piedade arranca um bocadinho não é muito, é só assim eu já tenho bastante queda não tenho problema nenhum e depois quando me apetecer corto o cabelo mais curto e pronto fiz essa beta um bocadito mais comprida do que as outras e é que eu gosto e deste momento é o que me dá jeito quando for à cabeleireira ela diz o que é que é melhor é que tamanho é que é melhor eu cortar o meu cabelo porque ele depois gosta de ficar com as pontas espigadas e não tão bonitas mas pronto, o penteado é este acho que fica bastante bonito da frente e de trás não sei porque é que tem aqui uma beta mas esta beta não era suposto ter mas isto é outro pino que é como vos disse habitualmente um pino chega para mim mas vocês vejam os pinos que necessitam de colocares e eu tenho o risco feito de lado não a meio por isso é que tenho mais cabelo deste lado do que deste mas é assim que eu gosto e basicamente este é o primeiro penteado o segundo penteado o segundo penteado é basicamente um top bun depois retiram aqui uns pebolinhos para contornar a vossa cara aqui tenho a marrafa colocada para dentro do bun mas se a vossa marrafa é pequena demais coloquem um trabinca ou um ganchito para assegurar um ou dois depois eu diria que este penteado é todo à volta de acessórios e o que vou utilizar hoje é este que comprei no outro dia que ainda não tenho rolo mas vem aí o rolo e eu gosto de alargar sempre o meu bun gosto dele não homogéneo tento alargar sempre um bocadinho e fica assim este é o penteado número 2 então eu já fiz este porque não sei porque é que isto não está a filmar mas a explicação é igual e tenham calma que isto já vai ser melhorado pela asita querem ir para cima e depois aqui a meio da cabeça de encontro a essa parte que acabaram de tirar e fica assim um pedacito de cabelo eu disse que precisavam de dois elásticos no início não sei se essa parte ficou filmada se não por isso estou agora a filmar e depois querem que fique de cima é uma beta assim é tipo uma cena que dê para vocês meterem um dedito lá à volta sim agora esta parte querem que vá para trás se vocês quiserem que fique ainda mais bonitinho façam o cabelo ondelado no final de fazer isto e conseguem ondelar este cabelo mais bonitinho o meu ondelar é tipo normal é natural é isso que eu queria dizer o meu ondelado é natural é das tranças que eu faço eu prefiro assim é o que eu queria dizer não consigo falar hoje mas tenho que verificar se estão no mesmo sítio o que os meus estão um bocadinho tortos por isso vamos puxar para que mantenham na mesma e agora o que querem fazer é tipo um ban com isto mas que mostre na mesma o elástico com pina vão colocar no sítio que vocês pretendem fazer o mesmo ao outro e vocês podem pôr os elásticos anotarem-se mais para a frente ou para trás escolhem o que eu estou a fazer é ter o pin segurar basicamente as asinhas para trás mas podem fazer consoante o que vocês quiserem agora estou a tirar aqui umas betas porque eu gosto umas betas tiradas mas se vocês não gostarem deixem-me estar eu é que prefiro assim e elas tapam também as minhas entradas que tenho aqui algumas entradas como vocês veem e assim tapa as minhas entradas mas não é por isso que eu faço porque não me importo com as minhas entradas tipo é normal ter entradas acho que quando se tem filhos o cabelo desaparece um bocadinho até o meu marido tem problemas de cabelo e ele não teve a miúda por isso é normal as entradas não se preocupem com isso que é uma coisa natural a queda de cabelo e não é o fim do mundo e já tirei demais aqui mas este é o segundo penteado e eu gosto imenso deste este é um dos meus favoritos acho que é super girly e se vocês não tiverem namorado saiam na mesma com as vossas namoradas se vocês gostarem de raparigas não tem mal também podem sair com a vossa namorada mas percebem o que eu quero dizer é tipo com as vossas best friends seja macho seja fêmea podem sair e devem sair que eu quando não tinha namorado eu basicamente saía com os meus amigos e amigas e divertia-me agora que tenho marido vou sair um bocadinho com ele e vou festejar com ele que é excelente e devo fazer este penteado da certeza em um dos dias porque nós vamos festejar dois dias temos direito a dois dias tchau David fica bem depois fala-me quando chegares até logo aproveito esses dois dias também para descansar um bocado e eu gosto imenso de me maquilhar e de fazer penteados e experimentar coisas novas porque eu raramente experimento coisas novas com o meu cabelo porque sei o que gosto e habitualmente é o meu cabelo pintado de louro ou laranja que também adoro um laranjinha avermelhado também é bastante bonito e eu faço sempre assim por isso aproveito estas datas para fazer algo diferente mesmo o meu olho que vou deixar aqui no hesito é algo diferente e gosto bastante dele por isso se vocês quiserem ver vejam super simples de fazer e estes penteados que partilhei com vocês também são super simples de fazer e algo também diferente do que habitualmente faço apesar do bun o bun é sempre um clássico o high bun é sempre um clássico que eu utilizo o low bun não utilizo tanto mas gosto do look e acho que dá um bocadito mais de sofisticado saírem para jantar à noite ou assim esse acho que é ideal para isso este é mais de fun e brincadeira tipo ir até ao parque e ter o cabelo solto acho que este é bom para isso e que eu estou a pensar em fazer algo tipo um piquenicozinho ou qualquer coisa assim mas vocês se quiserem ver inscrevam-se que é para verem o vlog que vem aí do dia dos namorados e cliquem no sininho porque é durante eu vou colocá-lo durante a próxima semana mas não sei quando se vocês gostaram façam like se ainda não se inscrever no meu canal inscrevam-se no botãozito vermelho e vou ter as playlists de cabelos aqui no isito e também na descrição por isso se quiserem ver mais penteados meus mais complexos porque habitualmente faço algo mais complicado do que isto mas estes são impecáveis para fazer quando se está muito ocupado ou quando se quer fazer algo bonitinho em pouco tempo espero que gostem e tchau até a próxima tchau